Repete que ela não estava gravando. Começa tudo. Gente, meu aniversário foi ontem. Vamos. Deixa eu parar desse jeito. Continua nessa parte que falou. Vai. Vamos. Ontem foi meu aniversário, mas o Cachorro Quente, com o apoio de todos vocês, foi transferido para hoje, já que nós ficaríamos aqui seis horas diretas, que é o almoço. Eu gostaria de agradecer a todos, não só pelo dia de hoje, mas por esses meses que a gente tem como vida. Está sendo muito gratificante. Colaboração de todos comigo, amizade. Fiquei muito bem recebendo a prefeitura. Estou muito feliz aqui. Vamos cantar parabéns, senão não vou cantar. Agradecer aos meninos pela refrigerante, o pãozinho, a dona Maria e a Leila, que nos deram a fazer o molho. E a mesa está aí. Vamos cantar para a gente. Vai chorar. Aplausos. 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 A minha mãe falou assim, você vai cortar assim e depois fica assim. E eu tô começando a tremer também. Porque ela toca aí, vai sair tudo por cima. Aí é de baixo pra cima. A gente vai tremer mais ali ou você? A pessoa, se a pessoa quiser ser concorrente do infotólogo... Gente, pode servir à vontade, pelo amor de Deus. Vai, Babi, puxa a frente. Tem lá na entrada, mas vamos pegar aqui. Bom dia! Márcio, qual é a sua marca? Márcio, qual é a sua marca? Se fosse eu, não pode. Obrigada, meu Deus. Que isso, não pode. Uma mensagem para a primeira dama aí? Uma mensagem? É. Do enrolado? Isso. Um enrolão. Confessa aí, vai sair ou não vai? Vai. Na minha terra, a casa com 15 anos de namoro. Não, é 15 anos. 15 anos do namoro? É, eu tô com... Faltam 7. 7 anos, hein? 7 anos. Mas vai acontecer, você não vê. Olha, eu mereço, você tá vendo? Você ainda tem esperança aí, né? Não. Mudei de nacionalidade. Eu sou isso agora. Brasileiro desistir. Isso aqui é o que? Ô, pode pôr no YouTube? Pode pôr no YouTube? Pode pôr no YouTube, pode? Pode. Não, eu vou postar de atua lá. Você toque? Não, eu vou postar de atua lá.